Transcrição e Legendas Pedro R. Com um capacete escuro na cabeça, o bandido se dirigiu ao caixa e anunciou o roubo. O dono do estabelecimento entregou o dinheiro. Quando estava deixando a padaria, o bandido foi surpreendido por um policial que estava de folga e fazendo um lanche no local. O PM pediu para o bandido parar, foi quando ele apontou a arma para os clientes. Neste momento, o policial disparou dois tiros com a sua pistola. Mesmo ferido, o bandido fugiu. Um comparsa o aguardava do lado de fora. Até agora, ninguém deu entrada nos hospitais com ferimento à bala. O bandido é magro, alto, vestia moletom preto com detalhe azul e uma bermuda. Menos mal que quem levou a pior nesse entreveiro... O nome da padaria é que ele não se deu conta, não. Bota aí. A foto da... Bota a foto da padaria para ele ver. Ele não se deu conta qual é a padaria. Bota aí. Nossa, Rosa Rosinha. Rosa Rosinha. Fica na rua, se eu não estou equivocado, é a rua Antônio Zimmermann? Não. Fica ali no bairro Pioneiros? Antônio... Bittencourt. Antônio Bittencourt. Troquei o sobrenome. Claro, é uma das padarias que eu frequento no Balneário Camboriú. A padaria do meu amigo Moacir. Mas que barbaridade. Só come. Você está vendo? Você viu que eu fiz questão de voltar a foto? Não, é que eu não olhei para a foto. Você viu que ele faria uma das padarias que eu frequento? Olha só. O cara vai fazer o que na padaria? Não, mas são instantâneos. Bater papo, vai para comer também. Muitas vezes, sim. Você sabe que muitas vezes a gente vai lá conversar. Meu irmão, quando você... Mas aí o que você faz além disso? Agora, eu estava aqui... Come, né? É, claro. Vai na padaria e não vai comer. Uma confeitaria, claro que não. E é uma confeitaria muito bem recomendada. É verdade. E eu tenho a impressão que não foi o primeiro assalto, hein? Não foi o primeiro assalto do nosso amigo Moacir e da família dele. Então, veja lá, Sérgio. Como é que trabalha o comerciante, o homem de bem na nossa cidade, na nossa região? 7h30, é horário que ele estava fechando. Ele fechando 7h30. Você viu em São Paulo, você veio no Rio de Janeiro. Isso está acontecendo constantemente. Aquele rapaz da pizzaria em São Paulo. Estava fechando a pizzaria dele. O ladrão entrou armado. E não é menor de idade, com duas pistolas na mão, as duas engatilhadas. O dono da pizzaria, na Zona Oeste de São Paulo, largou a carteira em cima do balcão. Abriu a grade para ele poder entrar. Quer dizer, não reagiu, não ameaçou, não fez gesto nenhum contraditório. O bandido vai e joga as armas em cima dele, dispara uma das pistolas e mata esse senhor de 50 e poucos anos de idade. Aí o sobrinho que trabalhava, que não era, o moleque não era, não era, não era, não era malandro. Estava lá trabalhando, já na madrugada, o estabelecimento estava sendo fechado. Aí o bandido saiu, viu o tio baleado, ele tentou segurar pela perda o bandido. O bandido voltou, deu cinco disparos. Matou o moleque também, um guri. Um menino ainda que trabalhava na pizzaria. Então como é que fica a situação do homem de bem? Lá em São Paulo estão pensando em fechar, já fecharam. E vão sair dali, vão embora de São Paulo. Eles não conseguem mais viver em São Paulo. Daqui a pouquinho isso está acontecendo. Aliás, isso vem acontecendo aqui na nossa região também. O Moacir perdeu a mulher dele não faz muito tempo. Um ano, um ano e pouco atrás. Agora é assaltado, não deve ter sido a primeira vez. Daqui a pouco, atemorizado, ele fecha o estabelecimento dele. E manda o pessoal embora e vai embora de Itajaí, do Balneário. Olha, vamos falar de coisa boa. Falta bem pouco para as portas do Centro de Cultura Popular, o Mercado Público de Itajaí, essas portas voltarem a abrir para que o público possa novamente estar participando de eventos, vendo novidades que vão estar por ali. Vai acontecer isso no sábado, dia 15 de junho. E nós vamos estar por lá também, transmitindo ao vivo o jornal da MCA e também um tribuna especial. Vamos ver a matéria. Últimos ajustes para um ponto turístico tão especial para a cidade de Itajaí. O mercado público faz parte da história da cidade e da vida dos que vivem aqui. O casarão, que sempre esteve cheio de vida, fechou há cerca de dois anos com a elaboração do projeto de reestruturação de toda a área e de restauro do prédio. E agora volta diferente, mas com o mesmo área especial. Uma grande diferença é a requalificação do espaço externo, ou seja, toda essa área aqui que já era usada por mesas, enfim, já havia uma ocupação, agora ela está requalificada com tendas, com pavimentação, acessibilidade, iluminação, enfim, toda a infraestrutura que ela merece. E internamente nós estamos agregando valor em alguns ambientes, nós temos uma cafeteria, uma petiscaria, então também existem novidades. É, e muita gente está esperando para poder curtir novamente o mercado público. Simone afirma que frequentava o local aos finais de semana e gostava principalmente das atrações musicais. A gente está bem ansioso pelo retorno, né, que seja ainda melhor, que tenha mais opções, menos monopólio, né, que espero que tenha novas opções e que aumente o leque, né, de tanto musicalmente, culturalmente, e a culinária também espero que tenha algumas novidades. Desde que foi fechado, a Fundação Cultural de Itajaí trabalhou com os editais para os novos ocupantes do box do mercado. E cerca de 600 mil reais foram investidos na obra. Nós já temos todos os locais que nós licitamos, já temos os permissionários, né, que é o restaurante, a petiscaria, o empório, dois artesanatos, a cafeteria e o que sobrou, que seria uma revistaria, nós transformamos em um posto de informação e quem vai administrar vai ser a Secretaria de Turismo. O mercado público de Itajaí foi inaugurado em 1º de janeiro de 1917 e desde então faz parte da história da cidade. É ponto de encontro de artistas, personalidades e do público em geral. Agora é hora de dar vida ao local. Uma intensa programação foi preparada pela Fundação Cultural de Itajaí a partir das 11 horas da manhã do dia 15 de junho, data que Itajaí comemora 153 anos de existência. Às 19 horas do dia 15 nós teremos a entrega oficial da obra de restauro do mercado, do entorno, do chafariz e da obra do pintor espanhol Antônio Mir, às 19 horas, mas a programação musical já começa a partir das 11 horas da manhã até às 22 horas com o show do Jair Rodrigues às 19 horas. É, vai ser um final de semana bastante expressivo e o aniversário da cidade vai ser muito bem comemorado por todos nós. Se Deus quiser. Vai dar tempo bom também. Eu aproveito aqui em nome do Lacerda e de todos nós aqui do canal da TV MCA para abraçar essa companheira querida, essa repórter eficiente, competente e que vai atrás cabalando a informação orientada pela Luciana Leão, que é a chefe de jornalismo aqui da casa, a Bruna Frender, que hoje está estreando Idade Nova. Ela é uma menina ainda. Parabéns à Bruninha pelo seu trabalho, pelo seu desempenho, pelo seu companheirismo aqui na casa, hoje trocando, estreando Idade Nova. Um beijo no teu coração. Parabéns pelo teu aniversário, Bruninha, em nome de todos nós. E eu quero aproveitar também para dar um abraço afetuoso, apertado. Já falei com ele na manhã de hoje. É o querido poeta Antônio João Martins, marido da Dona Irene, o pai da Rafa, do Tonico, e também da Carlinha, tem dois netinhos, e ele mora no bairro Dom Bosco. Parabéns pelo teu aniversário, meu querido amigo, um amigo inesquecível. Todo dia 13 de junho, dia de Santo Antônio, é o aniversário do Antônio João Martins, que é poeta dessa terra também, e que merece ser cumprimentado de uma forma até simplória pelo nosso programa. Um beijo no teu coração, poeta. Parabéns pelo teu aniversário. Grande abraço, Antônio, Bruna também. E o outro aniversário antes do dia, que ele esqueceu, é a Suzy Nett. Um beijo para você, Suzy Nett, pelo seu aniversário. Itajaí está prestes a completar 153 anos. A energia e a força da cidade se renovam em cada movimento do vento e das ondas do mar. Tem uma matéria especial sobre esse assunto. Vamos ver. A subida íngreme entre a mata fechada cria ainda mais expectativa para a chegada até um dos cartões postais mais belos da cidade. A nossa visita aos pontos mais belos de Itajaí começa no Parque da Atalaia. Assim que chegamos ao Mirante, o encontro com a paisagem verde, em contraste com o azul do mar lá embaixo, causa plena sensação de liberdade e paz. Do canto do morcego à Praia de Cabeçudas, a cidade, que está para completar 153 anos, se renova na beleza do meio ambiente que a cerca. Itajaí é uma cidade de economia forte, mas as suas belezas, assim como o dinheiro gerado aqui no município, atrai pessoas de vários lugares que vêm para cá desfrutar da qualidade de vida e da natureza. Impossível é vir para Itajaí e não se apaixonar por este lugar. No bico do papagaio, esculpido em rocha como se fosse por mãos humanas, a falta da fala da figura imaginária do ponto turístico remete na linguagem verbal de quem passa por ali, o encanto da observação de obra artística natural tão bem definida. É na beira do mar, principal gerador de renda na cidade, que o pescador extrai o peixe, no revoar das aves e no quebrar das ondas que os 153 anos de Itajaí passam na espera de avistar novos horizontes. Acerta quando vê aquela igrejinha lá no bairro de Camiçudas... É porque eu sou católico. Não, eu sei que sim. Então tá bom, vamos lá. Eu ia dizer isso aí. Vai para o que interessa. Ele fica muito sensível. Agora, eu quero aproveitar, falar no caminho de Camiçudas, eu sou da época que tinha o paralelepípedo. Não era o asfalto, não. O asfalto vem depois, com a modernidade da nossa cidade, que precisa também. Essa aqui é a grande verdade. Mas o bico do papagaio... Ah, sim, esqueci. Eu pensei que estava na Iberra. A gente manda para a aberta, eles vão na fechada. Então tá, um abraço. A festa está rolando. Sábado nós vamos ter o nosso programa especial, o jornalismo do meio-dia, também diretamente do mercado público, acompanhando a reinauguração, porque eu acho que essa reinauguração realmente é muito importante para o espaço físico, né? Bastante combalido, do jeito que estava há tempos atrás, no mercado público, que é um marco histórico da nossa cidade. Nós estaremos lá se dois dias. É isso aí. Um grande abraço a todos. Fique com Deus. 19h45 tem a reprise do nosso programa. Na sequência, fique com a programação da nossa emissora. Até amanhã. Um abraço. Tchau, tchau. Valeu. Vamos embora. Obrigado. Tchau, tchau. A diferença. Tchau, tchau. Tribuna na TV. Oferecimento Senac. Cursos técnicos do Senac. Inscreva-se e seja puxado para o lado bom do mercado. Inscreva-se e seja puxado para o lado bom do mercado. Inscreva-se e seja puxado para o lado bom do mercado. Inscreva-se e seja puxado para o lado bom do mercado. Inscreva-se e seja puxado para o lado bom do mercado. Inscreva-se e seja puxado para o lado bom do mercado. Inscreva-se e seja puxado para o lado bom do mercado. Inscreva-se e seja puxado para o lado bom do mercado. Inscreva-se e seja puxado para o lado bom do mercado. Obrigado.